Olá, muito boa noite pra você. A gente abre a edição desta segunda-feira com a informação divulgada hoje de que um homem que foi preso por suspeita de envolvimento em roubos a bancos faria parte de um grupo que planejava um atentado ao Sorocabano e secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme De Ritch. Vou chamar aqui a Daniele Gonzalez que tem as informações. Boa noite, Dani. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão assistindo o Noticidade nesta segunda-feira. Isso mesmo, esse homem de 47 anos foi preso no bairro Cachoeirinha, que fica na Zona Norte de São Paulo. Mas pra gente entender os detalhes sobre essa ocorrência, inicialmente esse homem foi identificado e preso em maio deste ano por conta da extensa ficha criminal dele. Ele é suspeito de participar de crimes como roubos a bancos, tráfico de drogas, também por guardar armas e até por conta de uma participação em um homicídio. Depois que ele foi preso, os agentes do Comando de Operações Especiais do Batalhão de Choque, através do setor de inteligência, identificaram que esse homem é suspeito de participar de um plano que tinha como principal objetivo matar o Guilherme De Ritch. Guilherme De Ritch, que é sorocabano, foi deputado federal em 2018, atualmente é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E segundo a polícia, esse homem que foi preso, ele iria ser o responsável pela morte do então secretário. No dia da prisão, vários itens foram apreendidos como dois fuzis, milhares de munições, 100 mil reais em dinheiro, pacotes de cocaína, celulares, coletes à prova de balas e também máscaras. Esse homem segue preso até que essa investigação tenha algum andamento, Jaque. Tá certo, Dani. Muito obrigada pelas informações. Boa noite pra você.